Já usou o Google Flights ou o Google Voos para comprar as passagens? Bem, hoje eu vou mostrar como eu faço para monitorar os voos, as passagens no Google Flights. Eu nunca consigo comprar naquelas promoções, ah, volta por 20 reais. Isso não acontece com a gente, porque sempre que tem essas promoções são em datas específicas e meio do ano, quando não é época de férias escolares, por exemplo. Então, no nosso caso, isso não funciona. Por isso que eu dependo muito de monitorar os voos e saber mais ou menos como está o valor da passagem. Sempre que eu sei quando vão ser as férias, eu já coloco para monitorar. E eu coloco vários lugares, faço várias opções, mesmo que a gente não pense em ir para aqueles lugares, não tenha planos de sair, mas eu sempre coloco para ver. De repente, numa hora dessas, vai que a passagem despenca e seja uma boa compra. Eu vou simular aqui que eu tenha férias lá pelo dia 28 de abril e uma semana. Essa semana aqui é a partir do dia 28 de abril. Então, eu vou lá no Google Voos. Vou colocar aqui 28 de abril e vou colocar o domingo. Eu vou tentar Miami. Aqui ele vai me dar em verdinho a passagem mais barata. Não necessariamente é a melhor. Aqui ele sugere os melhores voos, que são com duração mais curta, não necessariamente o mais barato, né? Mas com um preço que compense mais e algumas outras facilidades, como duração menor, menos paradas ou outros fatores. Eu vou ver aqui o que ele está me oferecendo, então. Olha, ele está me dizendo aqui que se eu sair no domingo, 29 de abril, ao invés de sair no sábado, eu consigo economizar 493 reais. Eu pago 2.032. Não quer dizer que essa passagem mais barata vai me valer a pena, vai me agradar. Mas vamos ver o que eles estão me oferecendo por esse valor. 2 horas e 53, parada na cidade do Panamá. Observem sempre se esses países exigem visto, porque só para fazer conexão precisa de visto sim. Vamos ver aqui na volta o que ele está oferecendo. Aquela é a ida, essa é a volta então. 19 horas durante a noite na cidade do Panamá. A volta não está sendo boa. Vou testar essa outra aqui. Volta uma hora e meia na cidade do Panamá. Ó, essa aqui eu achei que está ok. Supondo-se que eu tenha gostado dessa aqui. Eu vou lá para baixo e vou aqui em rastrear preço. Ele vai ficar registrando o preço todo dia e vai gerar um gráfico. Ó, ela vai ficar aqui em voos, preços rastreados. E ela vai ficar aqui ó. Hoje ela está com 2,308. Ainda não gerou gráfico, porque começou hoje. Mas amanhã, depois e tal, ele vai registrando ali. Caso eu não tenha gostado muito dessa passagem aqui, dessa viagem da forma como ela está. Eu posso pesquisar de novo. Posso até usar ela mesmo como base, tirar aqui ó. Escolher uma nova volta para ela e colocar para monitorar. Posso até escolher essas que são mais caras e colocar para monitorar também. Porque de repente ela cai, uma hora dessas o valor cai né. Então, pode ser que funcione. Eu posso escolher aqui também por preço. Posso selecionar o horário da partida, horário da volta. As conexões que eu quero ou que eu não quero. Aqui Miami. Vamos supor que eu quisesse só passar por Guarulhos. Vamos lá, São Paulo, Guarulhos. Aqui ele só vai me mostrar as conexões que passem por Guarulhos. Ou vamos supor que eu quisesse parar no rio para dar uma voltinha. Então, deixa eu tirar aqui. Vamos achar o rio no Galeão. Aqui. Não tem. Minha ideia não deu certo. Nesses dias não tem, não vou conseguir. Vou ter que inventar outra coisa. Quero ir passear em Brasília. Coloco aqui. Ó, tem uma opção aqui. Seis horas e quarenta em Brasília. Aí eu tenho que ver e ver se eu gosto dela, se compensa para mim. Se esse preço a mais do que eu vou pagar fazendo uma outra conexão compensa. Eu já fiz isso de parar um tempo com as passagens de ida e volta para Roma. Quando nós vamos fazer a cidadania italiana. Não é sempre que tu vai conseguir os lugares que tu quer. Tu vai ter que ir testando e tu vai ter que ir colocando datas diferentes. E tu vai ter que pesquisar em datas diferentes. Porque elas modificam muito. De um dia para o outro está completamente diferente ou questão de horas. Já me aconteceu de encontrar uma passagem boa e ir para comprar ela. E até que eu finalizasse os trâmites da compra aí. Ela já tinha mudado, já tinha ficado mais cara. Então, tu não tem garantia. Tu tem que se despertar e procurar fazer o mais rápido possível. Quando tu ver que tem um preço bom. Posso testar outra coisa aqui. Um lugar que eu não quero. Vamos supor que eu não quero Brasília. Então ele vai me dar tudo menos Brasília. Eu vou colocar aqui outra só com Guarulhos. Guarulhos é o que mais aparece porque é o que distribui, né? Então, é o que tem mais opções aqui. Vamos ver. Vou colocar para rastrear outra opção. 2500. Ele não está me sugerindo nada aqui. Mas eu posso testar aqui pelas datas. Ele vai me mostrar, ó. Se eu sair na segunda, ele está me oferecendo por 2083. E aqui, aqui fica igual. Eu vou testar essa. Vamos ver. Eu estou ainda com o filtro lá só Guarulhos. 4 horas em Guarulhos. 13 horas. Ó. Essa aqui, 2 horas e 25 seria bom. Mas custa 900 reais a mais do que essa aqui que fica 4 horas. Eu poderia aguentar ficar 4 horas lá. Para pagar 900 reais a menos. E essa aqui, ó. 3 horas e 45 em Guarulhos na volta. Claro, depois eu tenho que conferir bem isso aqui, né? Para ver se funciona para mim. E vou aqui e coloco para rastrear. Ele vai lá começar a gerar um gráfico também. Então, no caso de Roma, eu optei por chegar pela manhã. E aí, eu peguei a conexão só no final do dia. Tipo, lá às 7h40 da noite. Então, eu consegui passar o dia inteiro em Miami, passeando. E peguei também um hotel para a gente parar, tomar um banho, largar as coisas e tal. E depois seguimos viagem. Ficou mais barato do que se eu tivesse ido direto para Roma. Ou pego a passagem direto para Roma. Tipo, ir até São Paulo, São Paulo, Roma. Eu gastei menos do que se tivesse feito isso e ainda consegui dar uma passadinha em Miami. Isso dá para fazer também. Só o que tem que fazer é ficar pesquisando. Hoje, pode ser que não dê para fazer essa parada. Mas, se tu pesquisar amanhã ou pesquisar semana que vem, pode ser que tu consiga e que compense. Então, na hora de fazer essa pesquisa, vai testando lugares que tu gostaria de visitar. E vai colocando para monitorar. Às vezes, mesmo que seja caro, coloca para monitorar mesmo assim. Porque, às vezes, o valor em outro dia fica mais baixo. Eu vou mostrar como ver que ele está mais baixo. O gráfico vai ficar assim, ó. Eu tenho aqui alguns salvos. Vai aqui. Essas aqui são viagens passadas que eu coloquei para rastrear. E elas já geraram um gráfico. Essas aqui, por exemplo, não mudaram muito. São várias. Cada cor diferente dessa é uma passagem diferente. Uma configuração de passagem diferente que eu coloquei para monitorar. Elas não variaram lá muito. A não ser essa azulzinha aqui, né. Que deu uma variada maior. Foi essa aqui. Elas não variaram muito. Já tem outras aqui. Essa também não tanto. Essa aqui variou bastante. Sobe, desce, sobe e desce. Essa aqui, ó. Chega uma hora que dá uma caída. Às vezes, acontece simplesmente pela oferta da companhia aérea. E muitas vezes, pelo que eu observei, a influência da economia. Aquela vez que o Lula foi levado para depor coercitivamente, despencou o dólar. Então, fica de olho nessas datas específicas. Quando acontece alguma coisa que o mercado acha que é bom na política brasileira, o real valoriza, o dólar baixa e aí é bom para comprar. Nessas horas aí o gráfico despenca. Você tem que ficar de olho porque é nessas horas que é bom comprar passagem. O gasto com as passagens é uma parte considerável do custo de uma viagem. A gente já economizou muito usando essa ferramenta. Aliás, é planejando muito que a gente faz as viagens caberem no bolso. Mas claro, como nem tudo é perfeito, eu já tive alguns probleminhas com o Google Flight sim. Tudo contornável, nada que me fizesse desistir do uso. Se quiser que eu conte tudo o que pode acontecer de errado e também mostre mais funcionalidades que ajudam bastante no uso, deixe um comentário no vídeo que eu faço uma parte 2.